Murizada, compra a tua camisa lá na NTG Imports, tem camisa de todos os clubes de futebol do mundo. Se não tiver por lá, tu pode entrar em contato que eles conseguem pra vocês. Utilizando o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto. Vai lá, corre, primeiro link no comentário fixado. Bora! Autoriza o árbitro, vamos juntos! É Copa do Brasil na tela do Sport TV. ABC e Grêmio direto do Frasqueirão, Natal, Rio Grande do Norte. Atento ali o Adriel, vem cobrança do Ceará lá pra dentro da grande área, tirou na primeira trave, afasta o perigo, a marcação passe pro Vina, devolveu pro Diogo Barbosa. A ideia foi boa, mas a execução não deu tão certa assim, alguém faltou e sai dessa jogada aí. Com o Felipe Garcia, Adriel pra fazer a defesa! A bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio! Um chute de fora da área. E boa defesa do Adriel, né? Os malmão pulado, sem risco, Felipe Garcia queimando. De novo pra você a sequência, a troca de passes. Depois a finalização. De fora da área. Então, dos dois, pede para que os dois joguem mais próximos um do outro. Complicado, né? Complicado, ainda mais pra um time que tá completamente diferente. De cruzado! Caiu o goleiro pra fazer a defesa. Tinha opção ali do passe, né? A gente preferiu a finalização. Chegando aos 37, entrando na reta final do primeiro tempo. Zero a zero, tudo igual no Frasqueirão. Ó o Ceará, hein? Já deu o passe, girou, acelerou. O Wellington tá pedindo lá no meio. O toque na entrada da grande área com o perigo do Daniel. A batida! Teve o esquerdo. A verdade, o Fabio Luma se apresentava por ali. Bola alçada pra dentro da grande área. De cabeça na trave. Felipe Garcia na sobra. Saiu o Adriel. Cadê essa bola? Tira dali do jeito que dá! Que lance perigoso! Quase, quase o primeiro gol do ABC! Fábio cruzou lá pra dentro da grande área pro Felipe Garcia. Ficou reclamando, hein? É, ele tá reclamando. Ele e toda a torcida do Frasqueirão! Tá pedindo um empurrão. Ele incomoda. Ele se movimenta muito. Pedrinho já disse disso. Sai da área. Vai no jogo aéreo. Faz o pivô. Fala aí, Augusto. É sobre o Felipe, né? O Felipe chegou ao ABC nessa temporada. E ele, geralmente, jogava de ponta, né? Nas últimas equipes dele. E no ABC ele foi orientado pelo Marquiori pra atuar como centroavante. Ele gostou, né? Da posição, vencendo o camisa nova do ABC. O artilheiro do ABC no ano, com 10 gols. Já tem a confiança da torcida também. Mas sempre ele corre muito. Ele é aquele jogador realmente que se dedica a partida toda. Segue o jogo. Não marcou pênalti, então, pra equipe do ABC. Com o braço aberto. O mínimo que o VAR tinha que fazer, né, Lédia? Era chamar, né? A Daiane... Que é até um ar... Arbitra dos Jogos da Copa do Brasil. Quando apita Rafael Claus pela última vez no primeiro tempo. Nada de gols no Frasqueirão. Zero pro ABC, zero também pro Grêmio. Lembrando que esse jogo é jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Frasqueirão lotado. E um primeiro tempo abaixo do que a gente imaginava, né? A CIDAFESA, R 화방lação, que é o BIRGBI, no ano do Brasil. A CIDAFESA, RECOMS, que é que tem a menor tempo abaixo do Brasil. O VAR, a primeira me interesse, né? A CIDAFESA, RECOMS, que é a melhor forma da época do Brasil. Espe tetra. A CIDAFESA, RECOMS, que é o CIDAFESA, né? Obrigado.